Gustavo Lima acaba de se envolver em um acidente com um ciclista, roda a vinheta! Tanto tempo pra se arrepender, e justo agora que esqueci você... Olá, Tremonito! Bom, eu sou o Guilherme Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, já vai deixar o dedo no like aí, ó, pro Gustavão, rapaz, no final das contas o Gustavo tem que tirar o chapéu pra ele. Já deixa o dedo no like, vamos bater 10 mil likes aí, se inscreve no canal, vamos bater 700 mil inscritos, rapaz. Você sabe que aqui é notícia no dorme, né? Aqui a gente fala tudo sobre notícia, polêmica, fofoca, curiosidade, tudo do meio sertanejo. Segue a gente lá no Instagram que a gente está atualizando vocês, o meu do TV, meu sertanejo, e no da Juliana! Bom, turma, começou a pipocar em todos os Instagrams de fofoca aí de um acidente que o Gustavo Lima acabou se envolvendo com um ciclista em Bela Vista, Goiás. Tem Instagram aí que já foi passando informação de qualquer jeito que o Gustavo Lima foi preso e tudo mais. Só que isso não é verdade, tá, turma? Eu fui atrás da informação, porém, eu vou contar tudo o que aconteceu. Bom, turma, o Gustavo Lima acabou de se pronunciar sobre isso e eu vou mostrar já já o que ele falou. Primeiramente, tem que agradecer aqui a assessora de imprensa aí do Gustavo Lima, que confirmou que o Gustavo Lima estava tranquilo, que é a Silmara, e também agradecer ao Cauê aí por confirmar que o Gustavo Lima também está tudo bem com ele e com o ciclista. Eu vou explicar aqui pra vocês. O Gustavo Lima, ele não foi preso e não teve nem polícia envolvida, segundo aí a assessora de imprensa aí do Gustavo Lima. O ciclista foi encaminhado ao hospital, a princípio teve ferimento na perna, e o Gustavo está providenciando uma ambulância para levá-lo para um hospital particular. O Gustavo que chamou a SAMU e ficou no local até a chegada do socorro médico. Muito obrigado aí a Silmara, assessora de imprensa aí do Gustavo Lima. E agora eu vou ler aqui pra vocês o que o Gustavo Lima falou e explicou sobre este acidente para o site Metrópolis, para o Léo Dias. O Gustavo Lima explicou detalhadamente. Gustavo Lima, eu nunca passei por tal situação, eu estou muito tenso, Léo, mas eu vou te contar o que houve. Eu estava na minha caminhonete, uma hora e meia atrás, por volta das 21h30, agora estou gravando pra vocês, é 23h30, em uma avenida de mão dupla, na minha cidade, a cerca de 30km por hora. Quando me aproximei de uma rotatória, eu estava na preferencial, mas um carro passou muito rápido na minha frente, furando a minha preferência. E de repente eu ouço um barulho muito forte. Não sabia o que era e parei o carro. Quando eu olho pelo retrovisor, vários carros parando atrás de mim. Voltei para ver o que havia acontecido, desci do carro e fui entender. Meu carro havia encostado no guidão da bicicleta e derrubado o rapaz. Na hora, eu liguei pro SAMU, pro 192, e fiquei lá o tempo todo prestando todo auxílio ao rapaz. Graças a Deus, eu estava muito devagar. Meu carro é blindado e muito grande. E se o choque fosse de frente, eu poderia ferir o rapaz gravemente. Depois de algum tempo, sempre dizendo que estava bem, ele foi e perguntou se eu era o Gustavo Lima. Nisso, já havia umas 15 a 20 pessoas em volta. Pensa. A ambulância chegou rapidamente, eles estavam bem próximos, logo que os médicos desceram. Eles me falaram que estavam a cerca de 1km dali, abastecendo num poço de gasolina. E repararam quando o mesmo ciclista passou cambaleando demais. Então, aí o ciclista estava cambaleando. Eles disseram que ele tinha sinais claros de embriaguez. Mesmo ele falando que estava bem, eu pedi o tempo todo para levarem ele pro hospital mais próximo. Mas o rapaz não queria ir. Eu não entendia muito bem o porquê, mas eu insisti muito e disse pra ele não se preocupar, que eu daria todo o suporte necessário. Ele foi levado para um hospital público aqui de Bela Vista e eu pedi para o meu segurança para ir até lá e transferi-lo para um hospital particular de Goiânia. Quero que ele tenha o melhor tratamento. Quando o meu segurança chegou lá, ele entendeu porque o rapaz não queria de jeito nenhum ir para o hospital e estava dispensando o atendimento médico. Contou Gustavo Lima, a coluna do Metrópolis. O rapaz que acidentou chama-se Renato Rodrigues Borges, de 30 anos, que está cumprindo pena em regime semiaberto pelos crimes de homicídio e receptação. Gustavo disse que, independente de situação legal do Renato, continuará cumprindo o que prometerá. Ele será transferido ainda neste domingo para Goiânia. E informações do site da coluna do Metrópolis, do Léo Dias, turma. Então, o Gustavo, quem estava bêbado, na real, era o motociclista, o ciclista, eu falo motociclista, é o ciclista que estava de bicicleta, que acabou se acidentando com o Gustavo Lima. Então, muitos Instagrams aí, acabou dando que o Gustavo Lima estava sendo preso, rapaz, e estava dirigindo o carro bêbado. Olha para você ver a manipulação de informação. Eu recebi também dois áudios de pessoas que estavam lá, e eu vou colocar aqui para você escutar. Tirei só uma foto, meu celular, acabou a bateria, tem base aqui, trem? Eu estava passando lá na hora. O ciclista estava muito bêbado. Aí, o Gustavo Lima disse que estava atravessando, o ciclista tocou na frente dele, ele disse que desviou, e pegou no canto da bicicleta do rapaz aí, ele não machucou muito não, deu só, parece que uma desluxação. Aí, na hora que o cara viu que era o Gustavo Lima, aí ele falou assim, moço, é o Gustavo Lima mesmo, de verdade? Ele falou, sou. Aí ele falou assim, não, então está beleza, o que estava machucado. Aí, ele estava ligando para o assessor dele, o assessor dele ir com ele para o hospital, e ir para aquele de trauma lá em Goiânia. Aí, o rapaz da bolsa falou, não, a gente já leva para o Hugo. Ele falou, não, é para levar para o de trauma mesmo. Então, eu fico muito feliz aí do assessor do Gustavo, e também da assessoria de imprensa do Gustavo, a atender aqui o Canal TV, meu sertanejo. Agora, a gente pode ir também atrás das informações verídicas. Fico muito feliz pela rapidez que eles responderam, e pela oportunidade de eles responderem aí o nosso canal. Então, é isso, turma. Já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, e segue a gente lá no Instagram, que a gente vai atualizando mais notícias para vocês, beleza? Comenta aí abaixo o que você achou desta notícia. Esse vídeo é mais para concretizar as informações que são verídicas, né? Até porque tem muita informação passando por aí que não é verdade. Então, é isso, turma. Não tem vídeo até o momento, só tem a foto que eu mostrei aí para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o dedo no like. A gente aqui sempre indo atrás da informação, rapaz. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Apertando o botãozinho vermelho. Tchau, tchau.